Após algumas semanas de expectativos, radares fixos instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, DENIT, na BR-230, finalmente vão começar a funcionar. Quarta-feira, zero hora da manhã, vão começar a ser notificados os primeiros infratores. Em quatro radares. Dois da Unipê, um no viaduto da cidade universitária e um ali próximo à Asper. E quem descuidar da velocidade, pode preparar o bolso. A turma que passar entre 80 e 96 quilômetros, ele comete uma inflação média. Entre 96 quilômetros por hora e 120 quilômetros por hora, é uma inflação considerada grave, com 5 pontos na carteira. E acima de 120 quilômetros por hora, é uma inflação gravíssima, 7 pontos na carteira. E atenção, não haverá período de desligamento dos radares à noite, assim como acontece com as lombadas eletrônicas. Para não desobedecer a fiscalização e evitar acidentes, basta manter a velocidade de 80 quilômetros em todo o percurso. E o supervisor de operações faz mais uma alerta. Esse aos moradores da Orla, que utilizam a BR à noite como rota para o aeroporto Castro do Pinto. Se ele for sair, como de costume anteriormente, pensando que vai desenvolver 120, 140 quilômetros por hora, ele vai ser bastante penalizado.